Caramba, Kalil! Você não tá sabendo! Vazou aí 30 minutos de gameplay! Cara, você não vai fazer react disso? Você não vai comentar sobre isso? É muito gameplay! E tal! É. Essas foram as mensagens que eu tenho recebido nos últimos dois dias, né? Muita gente me mandando mensagem, outros comentando em lives ou mesmo nos comentários dos vídeos do canal. Se eu ia comentar, se eu ia analisar, se eu ia falar sobre os vazamentos de gameplay de Black Myth e o Kong. Galera, eu queria esclarecer pra vocês que, bom, pelo menos, né? De tudo o que eu vi até hoje, gameplay não vazou, tá? Ah não, Kalil, mas vazou! Vazou 30 minutos! A gente já vai falar sobre isso, mas quem acompanha o canal já até viu isso. Aqui, em trocentos outros canais, né? Teve vazamento de Black Myth e o Kong? Teve! Gameplay? Não! O que vazou foram cutscenes. Eu vi, inclusive, uma delas aí. Já me arrependi, não vi as outras duas que tinha lá também. Falei, não, deixa pra lá, não quero estragar a minha experiência e tal, mas vazou. E esses vídeos estão sendo todos derrubados, né? Porque, realmente, é vazamento, né? Mas o gameplay no qual todo mundo tá falando que é vazamento e tal, galera, não é vazamento. Aquele gameplay de 23, 25 minutos, né? Meia hora e tal, que foi capturado por um celular e tal, isso não é conteúdo vazado. O cara que publicou aquilo lá é o canal Big Cucumber e ele teve autorização pra capturar aquilo. O que acontece? Aquela captura lá não é recente. É de um ano atrás. É do ano passado. Inclusive, não só nós aqui no canal, mas trocentos outros canais já reagiram àquele gameplay. E ele tá na internet há uns 15 dias. 15, 20 dias. Que o rapaz que fez a captura o ano passado, ele publicou agora, né? E já tá uns 15 dias e não foi derrubado, todo mundo que fez react não teve nada, nem flag, nada foi derrubado, porque não é um conteúdo vazado. Eu conheço uns 4, 5 que fizeram react daquilo, nós fizemos aqui, não é vazamento, pessoal. Aquela captura que o cara capturou no celular... Perdoem, tá? Eu tô zoado demais da garganta. Aquilo lá é um conteúdo antigo, de uma build de um ano atrás, feita em um evento, onde as pessoas não tinham como colocar a placa de captura ali pra levar o que eles capturaram, jogaram ali. Mas eles podiam gravar do jeito que eles quisessem ali o negócio, desde que não tivesse do próprio computador. Entendeu? Tá. Se a gente olhar a própria publicação original de onde saiu isso, do canal do Big Cucumber, tem até aqui um comentário, né? Você jogou muito bem e tal, você não tinha permissão pra gravar o jogo? Ele falou, como esse evento é um teste offline, o computador é fornecido pela Game Science. Então a gravação do jogo, ela não é permitida. Ou seja, se ele levasse uma placa de captura, colocasse lá e pedisse pros caras virem lá e transportar a gameplay dele ali e tal, ele não tinha como fazer isso. Apenas a tela pode, poderia ser capturada. Que foi o que ele fez. Provavelmente ele não tinha ninguém ali, ou alguém tava capturando pra ele no celular ali toda a jogatina dele, entendeu? Aí quando que foi isso? Foi há muito tempo? Foi o ano passado. Inclusive, no vídeo dele, ele coloca aqui, ó. Vamos lá. Inclusive no vídeo dele ele coloca, ó. É uma gravação do dia 20 de agosto do ano passado, num teste offline que ele e outras pessoas fizeram. Dá pra ver um monte de gente jogando aqui. E a gente sabe que Black Myth e o Kong, né? O ano passado, ele foi levado em diversos lugares, em diversos eventos, pra galera ir lá e jogar. Vocês se lembram? Tem até... Eu procurei, mas não achei, mano. Mas tem até uma foto do próprio Joe Raptor, né? Ele jogando assim, segurando o... Como é que fala, mano? Segurando o controle e tal, né? De frente com esses mesmos monitores e tal. Joguei Black Myth e o Kong e tal. Então, isso não é vazamento, galera. Esse gameplay de 30 minutos não é vazamento, tá? Todo mundo já fez react disso. Beleza. Esse é um ponto. Agora, teve vazamento mesmo real? É o que eu falei no início. Teve. Teve vazamento real de Black Myth e o Kong, tá? Cenas de cutscene. Eu acho que foram três vídeos que saíram. Eu comecei a ver um ali, vi e tal, um. E já me arrependi. Tá ligado? Porque já me mostrou uma coisa ali que eu não... Seria mais legal eu ter visto jogando e tal. E eu não vou ficar aqui do tipo, ah, cuidado. Não. Cada um sabe do seu rabo. Se você quer ir procurar e achar e quer ver, veja. Se você não quer, não veja, entendeu? Mas eu admito. Eu vi um e aí falei, ah, não vou ver os outros dois não pra não estragar minha experiência. Mas vazou sim. E esses vídeos de cutscene, esses vídeos que realmente são vazamentos, estão sendo todos derrubados, entendeu? Obviamente que se você procurar em um ou outro lugar, você vai achar e tal, mas eles estão já tendo uma ação contra e derrubando todas as publicações que estão fazendo essa publicação. Estão mostrando isso de alguma forma, entendeu? Aí fica de cada um. Se você quiser ver, vai lá. Se você não quiser, beleza. Estou avisando, porque como tem gente que não gosta de ver esse tipo de coisa, saiba que é possível que você esteja fuçando na internet ali, procurando coisas sobre o jogo e acabe vendo alguma coisa que você não quer, entendeu? Então saiba que existem sim esses vazamentos de cutscene. Pode ser que daqui até o lançamento saia algum vazamento de gameplay? Pode. E eu não duvido que aconteça não. Tudo hoje em dia vaza, né? Tudo. Infelizmente tudo. A partir do momento que distribuem códigos, né? Algum acaba fazendo merda e acaba soltando isso em algum lugar, entendeu? Então é capaz sim que daqui pra frente surjam outros vazamentos de gameplay, sim. Mas aquele gameplay de 30 minutos e tal, aquilo não é vazamento, tá, pessoal? Até porque, como eu falei, tudo está sendo derrubado. Tudo. Aquele vídeo, ele está há quase 20 dias, né? 15 dias no YouTube, replicado por um monte de gente e não aconteceu nada, entendeu? Porque não é um vazamento, ok? Mediante a isso, sobre os vazamentos reais das cutscenes, o pessoal da própria Game Science, eles vieram a público e tal, publicaram aqui, tá vendo? Só que está tudo em chinês, eu não entendo. Mas lá no Reddit o pessoal pôde traduzir isso aí, né? Então, olha aí, o cara que postou isso na própria conta oficial lá que eles têm do Black Myth diz o seguinte. A partir dessa tarde, com algumas informações do jogo vazaram com antecedência, preciso falar com vocês novamente. Isso é esse cara aqui falando aqui, beleza? Quando o, não sei o que lá, PV08, não sei se é o jogo antigo dele, bom, sei lá, já expressamos essa preocupação. Se informações de spoiler forem conhecidas com antecedência, é provável que isso prejudique a imersão e a sensação de RPG ao vivenciar o jogo na vida real. O charme da história vem da curiosidade dos ouvintes. A razão pela qual todos podem ouvi-la é porque eles não sabem quais personagens aparecerão na história. De onde vêm seus conflitos e quais são as suas respectivas motivações e finais. Se você deliberadamente destrói esses mistérios e surpresas por fama ou outros propósitos, você está, na verdade, destruindo a fundação de cada nova história e todas as expectativas diferenciadas do público se tornam sem sentido, porque a incerteza entra em colapso. Até porque esse jogo, né? O Black Myth e o Kong, a gente sabe que ele vai, de certa forma, contar o mito do Song o Kong, mas a gente não sabe como isso vai ser contado, né? Existem várias especulações, parece que não é o macaco original, ou se for o macaco original, talvez ele tenha voltado no tempo para refazer sozinho, porque não aparece em momento nenhum dos três companheiros deles, né? E se aparece, né? E for vazado, estraga a experiência. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, né? Que é ruim estragar a experiência dos outros por clique, por esse tipo de coisa. Digamos assim, ah, eu quero uma grande visualização no meu canal, então eu vou pegar lá o conteúdo vazado e vou mostrar aqui para ter views. É isso que ele está falando, isso é errado. E eu concordo. Bom, como um produto que foi forçado a promover por quatro anos inteiros, as configurações e o conteúdo de Black Myth e o Kong foram realmente, seriamente exagerados desde o início. Como proteger o mistério é a surpresa, e a surpresa do produto final sob a premissa de tanto conteúdo sendo lançado, é uma dor de cabeça para toda a equipe e um pesadelo que parece de tempos em tempos. Então, apenas da perspectiva de um jogador, espectador comum, tenho três pequenas sugestões. Primeiro, se puder escolher, se você puder optar, não tome a iniciativa de assistir a um conteúdo vazado envolvendo spoilers, pois isso não tornará a experiência final do jogo melhor. Ou seja, eu não falei para vocês, vazou três vídeos de cutscenes lá, né? Eu vi um. Depois que eu vi, eu já falei, putz, mano, não devia ter visto? Eu não vi os outros dois. Então, ele fala aqui, ó. Se você puder, não veja, porque isso pode estragar a sua experiência. Basicamente, é isso. Tudo bem se você quiser assistir, mas não pode tomar a iniciativa de divulgar e falar sobre esses conteúdos para não machucar as pessoas que não querem assistir. Ou seja, meu, se você quer assistir, beleza, mas não saia por aí contando para as pessoas o que você viu. É isso que ele quer dizer. Porque, olha, eu vi naquela cutscene lá, isso, 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 aconteceu isso, 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 isso e tal, tal, tal. Isso é errado, porque pode ter pessoas que não querem tomar spoiler. E aí acaba chegando em um vídeo ou em algum lugar onde você está contando o que você viu. Então, isso é zoado. Basicamente, ele está falando, se você quer assistir, beleza, mano. Mas não divulga o que você viu para as outras pessoas. Beleza. Se houver amigos ao seu redor que expressem claramente que não querem ser mimados e querem manter o suficiente de incógnitas até que experimentem isso pessoalmente, ajude a protegê-los. Ou seja, se você tem alguém próximo de você que não quer tomar spoiler, né, meu, ajude a proteger esse cara, dando dicas para ele, do tipo que eu falo para vocês aqui. fique longe da internet por esses dias. Pô, Calil, mas o seu trabalho é na internet. Eu sei. Eu sei. Aqui no canal, você não vai tomar spoiler, tá? Mas pode ser que, vindo aqui no canal, o próprio YouTube direcione outros vídeos de Black Myth e aí você vai vendo outros, 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 e aí, pum, acaba caindo num spoiler. Então, não quer saber de nada, quer tomar um... Tome cuidado com a internet, redes sociais, é isso, né? Entendo o desejo de ver mais conteúdos, de Black Myth agora, mas também espero, sinceramente, que todos tenham paciência por mais alguns dias, porque são apenas mais alguns dias. Por fim, ainda estou muito confiante de que não importa quanto conteúdo vazado você tenha visto com antecedência, seja ele sem querer ou se forçaram ele a você. Este jogo ainda lhe trará sentimentos sem precedentes e de versão única o suficiente. Então, não se preocupe. Não fique chateado, caso você tenha caído num vídeo desse aí sem querer, né? Black Myth e o Kong não é tão frágil assim. Ou seja, ele quer dizer, não importa o que você viu, o que você vai jogar ainda vai te surpreender, né? Basicamente é isso, galera. Teve vazamentos? Teve. De gameplay? Até onde eu sei, não. Até o momento em que esse vídeo está sendo gravado, né? Dia 14 de agosto, não vi nada e nem soube de nada de gameplay vazado. Esse gameplay de 30 minutos que eles estão... que todo mundo está comentando que é vazado, não é vazado. Está na internet há quase 15, 20 dias. O conteúdo original está lá. Já foi replicado por um monte de canal. Muita gente já fez react. é algo do ano passado onde o cara foi permitido, né? Ele gravar do celular. Ele só não podia, né? Pegar a captura mesmo ali com placa de captura. Quem trabalha com conteúdo está ligado o que eu estou falando, né? Mas é isso aí, beleza? Pode surgir coisas novas? Vazamentos novos? Sim, podem. Como me abster? Como tomar cuidado? De duas, uma. Não entra na internet ou entra só para ir direto daquilo que você está procurando, né? Tome muito cuidado. Eu não duvido se daqui a alguns dias vazar muito mais, né? Do que essas pequenas cutscenes que vazaram aí. Eu, particularmente, eu vi uma e eu indico vocês se puder, tipo, quem não quiser, né? Não veja. Mas se você quiser, cada um é cada um, né? Cada um é cada um. É isso. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha sido desmistificado. Qualquer novidade, obviamente, eu vou estar vindo aqui e comentando com vocês, beleza? Beijo no coração. É nóis. Valeu! Eu vou ficar vindo aqui. Eu vou ficar vindo aqui. E aí, eu vou ficar vindo aqui. Obrigado.